Fala galera, olha o Raposo aqui de novo aqui ó, trazendo aqui um telefone aqui da Multilaser aqui ó O modelo desse telefone aqui é o MS45S da Multilaser, beleza? O procedimento também desse vídeo aqui vai servir para os tablets da DL, beleza? Já testado pelo Raposo, na versão 6.0, alguns aparelhos do tablet da DL vai funcionar, perfeito também Aqui ó, vocês estão vendo aqui que tá bloqueado na conta Google, também pode servir para outros modelos aí do telefone da Multilaser Beleza? Então vamos ao tutorial rapidinho aqui, CPLT, até pé de giro Tá vendo aqui que tá bloqueado aqui no FRP, a gente vai aqui ó, clica lá onde for escrever alguma coisa aqui ó Tá vendo o A aqui, o A, o A de arroba, esse arroba aqui a gente pressiona no A no arroba Ó, aparece a barrinha aqui de configuração, engrenagem aqui de configuração, a gente desliza até em cima de lentamente ó Depois solta quando chegar na engrenagem, ó, soltamos ó, aparece lá o que? Ajuste do teclado do Android E a gente vai nele, aqui ó, rapidinho Aqui a gente vai aqui galera, a gente vai em correção de texto E aqui que a gente vai, ó, tá vendo aqui, diário pessoal Diário pessoal, vamos no diário pessoal Português, português, é, yes, nós Aqui o ícone, o ícone de mais, aqui rapidinho se perca de tempo, aqui ó Digite uma palavra, digitamos qualquer maracutaia Aqui ó, aqui embaixo também ó, qualquer maracutaia O que a gente faz agora? A gente volta aqui ó A guia aqui de volta, a gente volta Voltamos mais uma vez Pronto, agora vamos em português de Brasil novamente Aquelas coisas que a gente digitamos qualquer coisa, tá vendo ali ó Foi salvo, vamos clicar neles Pode ser embaixo ou em cima Dá um toque lá Dá dois toques lá, rapidinho ó Tá vendo ali ó Rapidinho deu dois toques aqui ó Três pontinhos, esses pontinhos aqui ó Assistente ou compartilhar, tanto faz Existe um tutorial diferente Qualquer coisa comenta aí, vou fazer um método só Então, assistente, show Existem vários métodos pra desbloquear esse aparelho aqui Mas eu não vou demorar muito, então que até perder aqui ó Não obrigado, comenta qualquer coisa aí raposo Aqui digitamos aqui a CH Sem perca de tempo, CH Aparece o Chrome pra gente, aqui ó E vamos no Chrome Ó, marca essa opção aqui, pode marcar E vamos ir aceitar e continuar Ó, não obrigado, ok? Pronto pessoal Aqui é show de bola Aqui a gente vai aqui ó, na área de pesquisa aqui Vamos escrever aqui, teste DPC ó Teste Ó, como vocês observam aí, você escreve aí ó Digita aí, teste DPC 2.0.6 ó Deixa focar, foca, foca, câmera, foca essa maracutaia Bora câmera Pronto, focou a maracutaia Vamos aqui em ir Vamos lá Bora internet também, pô Ajuda o raposo Só que faltava essa internet da maracutaia Na hora dessa Opa, voltou Show Aqui ó No primeiro link a gente acessa aqui No teste DPC 2.0.6 Aqui pessoal, seguinte Desce aqui lentamente aqui, sem pressa Para não travar o aparelho Aqui pessoal Tá vendo aqui ó Download APK Ó, tá até esquisito aqui que é Maracutaia Vamos aqui Teste Download APK Vamos esperar as permissões do Google Chrome Enquanto não acontecer isso não dá para continuar Vamos aguardar Permissões do Google Chrome Dá uma justiça nessa maracutaia Temos que aguardar atualizar permissões Vamos ver, tá demorando muito Era só o que me faltava Vamos download APK de novo Já era para ter aparecido Tudo estava pretinho lá Agora vamos esperar atualizações do Google Chrome Ó, foi Show de bola Vamos lá Vamos permitir novamente Ó, fazer ok Não ok Isso possível pode ser danificado Enfim, aquelas coisas estão fazendo download Quando aparecer abrir Vamos lá Aqui ó Tem que ser rápido Ah, vamos aqui permitir Ó, ó O aplicativo aqui ó Vamos aqui nele Ó, configurações Ih rapaz Qual é a tela? Configurações É, vamos Fonte desconhecida pessoal Fonte desconhecida Se damos um ok Pronto Aqui a gente volta Voltamos aqui ó Voltamos Ó, aplicativo de novo aqui A gente clica nele novamente Ó, vamos instalar ele agora E as nós maracutanga Ó, pode aceitar essa maracuta Sem problema aqui ó Essa câmera não quer focar hoje Aceitar Abrir 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 Setup Configurar Criptografar 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 Aqui pessoal Alguns dados da Energia Ó Deu opção pra mim Porque eu tô com mais de 80% De bateria Tamo junto Aqui ó Criptografar Criptografar telefone de novo Agora vamos aguardar Uns 3 minutos Enquanto isso A gente aguarda Eu vou dar uma pausa No vídeo aqui Pra tomar um gelo Yes nós Yes nós Yes nós Yes nós Vamos aguardar galera Vamos aguardar Yes os técnicos Maracutaios Barangoteios Tamo junto pessoal Yes nós Vamos aguardar Yes nós pessoal O telefone já reiniciou Desconectamos o cabo USB do celular E vamos aqui ó Vamos aqui em seguinte Ó Ignorar Vem já pra pentear aqui sem querer Apertei aqui Voltar sem querer galera Aqui ó Configurar Configurar Damos ok Ó Configurar o smartphone Agora o telefone vai ficar doido A gente vai simplesmente Reiniciar o telefone Damos ok Vamos aguardar Tamo junto Vamos aguardar o aparelho iniciar Deu uma pausa Tô aguardando ele iniciar Pra gente fazer as últimas configurações Iniciais Lembrando que o procedimento Serve pra Tabs da DL também Tá Ó Vamos aqui ó Vamos aqui ó Vai voltar pra tela de início Aqui ó Aqui pessoal A gente vai nessa opção aqui Skip Skype Sei lá o que quer Skip E vamos em próximo Finish Pronto Tá bom Vamos aqui Ok Entendi Agora vocês vão fazer o seguinte Vão redefinir os padrões de fábrica Com configurações Opa 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 Vamos configurar Vamos aqui Fazer backup E redefinir Ó Configuração original Aquelas coisas todas Ó Redefinir telefone Apagar tudo Apagar tudo Pronto Depois disso o aparelho vai vir desbloqueado 100% Sem nenhum erro Sem nenhum box Valeu pessoal Até o próximo vídeo Se gostou deixa o like Se te ajuda aí Que é as nós E vou deixar tudo bonitinho na descrição do vídeo Até o próximo vídeo Que tá chegando novidade pessoal Tchau Foi Abraço pessoal